e muito bem senhores estamos ao vivo para mais uma live a galera já tá aí e vamos esperar chegar uma galerinha aí para a gente começar a falar e hoje o bicho vai pegar em hoje a gente vai falar de um assunto muito massa chegou bastante gente aí já esses dias eu fui assistir uma live minha aqui a de ontem inclusive fiquei tonto de tanto que eu me mexo na live ficou assim parecendo um boneco de posto né preciso parar com isso para a live ser mais legal de assistir né ficar paradinho hoje é que vou tentar ficar parado café já tá na mão todo mundo com café na mão ou com o copinho ou com o celularzinho apoiado no copinho de coca quando você come a sua marmita massa já chegou bastante gente aí então hoje galera a gente vai falar hoje é a nossa segunda live o barone chegou aí da hora sejam todos bem-vindos hoje é a segunda live da nossa nova maratona cinco anos em um e nessa série de lives que eu tô fazendo aqui de segunda ontem até sexta-feira a minha ideia meu objetivo é ajudá-los a encurtar a sua jornada de cinco anos para um quando eu falo isso não é papo de marketing é realmente o que eu acredito que são estratégias que você pode incorporar na sua vida para você aprender a produzir de um jeito melhor de um jeito mais eficiente e também para você aplicar na sua própria vida na sua própria faculdade naquilo que você faz o que eu compartilho com vocês aqui é o que eu estudo o que eu aplico na minha própria vida e talvez alguns erros que eu tenha cometido vocês não precisem cometer como por exemplo demorar três anos para concluir a minha primeira track como por exemplo demorar muitas tracks para chegar a uma qualidade boa hoje eu percebo que aplicando algumas dessas técnicas alunos meus conseguem ter resultados muito mais rápidos e na verdade tudo isso tudo que eu estudo sobre foco produtividade e toda todo esse universo mentalidade é o que eu tenho colocado na estrutura do pme club já fazendo uma propagandinha aqui né afinal a live é minha faço propaganda mesmo e a ideia é que ao longo dessa semana aqui a gente passe por diferentes pontos e que possam causar em você algum tipo de reflexão e mudança de comportamento para que você tenha resultados muito mais expressivos na produção de música eletrônica deixa eu desligar o meu som e os caras estão tudo aí lasmar bonelão eu tô tomando um café muito bom hoje e é de caramelo e da Nespresso e realmente é muito bom ah que delícia então no primeiro no primeiro dia galera no primeiro dia ontem a gente falou sobre o que quem tava aí no primeiro dia ontem a gente falou sobre meta aprendizagem que é o processo de aprender a aprender então a gente começa desconstruindo a porra toda quando a gente simplesmente entende que para aprender existe um processo diferente do que a gente tá acostumado a fazer tanto na escola na faculdade tudo mais então aprender a aprender é algo muito importante e eu falei disso na primeira live se você não viu tá no youtube e tá no meu IGTV ó galera tava tudo aí muito bem vocês estão de parabéns e hoje galera hoje a nossa jornada aqui vai ter como fundamentos alguns livros muito importantes que me ajudaram muito na minha vida como produtor como empreendedor e o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é basicamente um sumário de que de tudo aquilo que eu aprendi com esses livros com essa literatura específica da aula de hoje que são então o livro Deep Work do Cole Newport não sei se tem em português o livro Foco do Daniel Goleman o livro A Única Coisa do Gary Keller e o livro Flow do Mihaly não sei falar o sobrenome dele porque o cara é russo sei lá que país que ele é então são quatro livros que vão nortear a nossa jornada de uma hora aqui hoje beleza o bicho vai pegar vai ser bem interessante o nosso papo aqui mas antes da gente começar eu queria pedir uma coisa pra vocês que estão mandando coraçãozinho aí muito obrigado pelos coraçõezinhos é muito bonito aparecendo isso aqui na minha tela mas eu gostaria que você clicasse no aviãozinho e mandasse essa live pra algum amigo seu que você acha que poderia ser beneficiado com o aumento de foco algum amigo seu que se tivesse mais foco poderia ser beneficiado então faça essa gentileza pra algum amigo aí manda um aviãozinho aí recomendando a live pra ele participar também assim chega mais gente na live eu fico mais famoso né gente então vocês já perceberam que hoje galera ó o Domi te mandou pra quatro amigos já muito bem ganhou estrelinha hoje a gente vai falar sobre foco e por que focar em foco né é parece um papo meio eu nem gosto muito de assistir vídeo no youtube sobre isso porque geralmente é uma coisa meio superficial são assuntos meio chatos até mesmo os livros você extrai poucas coisas realmente práticas realmente úteis para que você consiga aplicar na sua própria vida ó o Luiz Baroni é foda já colocou tudo aí pra galera muito bom muito bom colocou até o nome do Mihaly Mihaly Kzikzentmihali puta nome foda acontece o seguinte galera deixa eu fazer uma pergunta pra você deixa eu fazer uma pergunta pra você se você pudesse escolher resultados muito bons e rápidos ou resultados medianos e lentos qual você escolheria? qual caminho você escolheria? eu quero fazer uma parada muito foda e rápido ou eu quero fazer um trabalho mediano que vai demorar muito é claro que você não é idiota né você vai querer ter o melhor resultado no menor tempo possível mas embora a resposta seja bastante óbvia o que a gente faz no dia a dia não nos leva pra esse caminho então mediano e lento tudo bem são escolhas né eu gosto mais de ter resultados mais expressivos e no menor tempo possível não que seja rápido não que seja 100% rápido enfim acontece o seguinte todas as grandes realizações todas as grandes coisas que já foram inventadas foram inventadas em momentos de foco extremo se você ler biografia de Bill Gates biografia de Steve Jobs desses caras que fizeram muita coisa coisas que mudaram a humanidade eles fizeram em momentos de foco extremo e é por isso que a gente precisa aprender a ter um foco mais apurado acontece o seguinte eu falei na primeira aula que a gente é tá vivendo o paradoxo da informação Hotmart Black faz tempo que eu sou Hotmart Black já só que a plaquinha chegou agora por causa da pandemia é só pra quem manja e a gente vive o paradoxo da informação galera que é o momento em que você tem a maior quantidade de informações disponíveis muitas vezes de forma gratuita mas a gente não consegue aproveitar essa quantidade infinita e preciosa de informações porque a gente não tem um outro fator que é a atenção atenção eu sempre falo é a moeda do século eu falei disso ontem e quando você não tem a habilidade de manter a sua atenção em uma coisa você simplesmente se cansa e se frustra existe um estudo que fala que as mesmas redes neurais responsáveis pela sua atenção são responsáveis pela ansiedade isso quer dizer que a falta de atenção leva a ansiedade quando você é distraído o tempo inteiro você tende a ser mais ansioso quando você faz multitarefa você tende a criar um estado de maior ansiedade e em um estado de ansiedade você não produz nada que presta uma pessoa ansiosa não consegue produzir nada relevante porque ela está sempre pensando em mil coisas ao mesmo tempo fazendo várias coisas ao mesmo tempo e ela não consegue realizar nada com com grande qualidade então um dos autores acho que é o Daniel Goleman ele fala que a gente vive um estado de ruminação infrutífera o que acontece imagine que você está produzindo uma música você está lá na sua track e aí você se depara com um problema criação de um break por exemplo você está lá criando o seu break e você não sabe exatamente como evoluir aquele break como que é essa ruminação infrutífera você fica ruminando aquilo sem achar uma solução você dá o play no loop e fica ouvindo aquele loop e não consegue achar uma solução então primeira sacada que eu quero te dar nessa live de hoje aqui que isso aqui vai mudar o jogo para você completamente isso eu aprendi num desses livros é o seguinte o estado de ruminação infrutífera é combatido com uma solução temporária quando você acha uma solução provisória você aniquila o estado de ruminação infrutífera como assim? calma vou explicar você está lá fazendo o seu break e você travou você não sabe o que fazer e aí você começa a perder o foco aí você vai assistir o tutorial aí você entra no instagram porque quando está difícil enche o saco você entra no estado de tédio e aí você vai buscar um pouco de dopamina em algumas coisas ou você vai fumar um cigarro se você fuma você vai buscar instagram você vai buscar youtube você vai buscar alguma dopamina para quebrar esse tédio esse estado de tédio que você está mas você pode estrategicamente romper com isso quando você encontra uma solução provisória para um problema que estava parecendo difícil o que é isso uma solução provisória você não precisa construir o melhor break não precisa ser a versão final daquela sessão que você está construindo coloca um sample lá coloca um loop faz um rascunho um esboço podre do seu break coloca qualquer coisa lá uma solução provisória quando você coloca uma solução provisória você naturalmente começa a enxergar novas possibilidades e ter novas ideias é simplesmente dar o primeiro passo então essa é uma é uma estratégia que já começa a mudar o jogo completamente quando eu comecei a produzir eu aprendia muito com um amigo meu que chama Clebão Clebão do projeto Uto ele produz muito ele é muito talentoso sabe aquele cara que é talentoso mesmo diferente de mim diferente de muita gente é o cara que tem um talento natural para o negócio tem facilidade tem aptidão e aí a gente começou a produzir junto a gente se conheceu por isso inclusive e na verdade eu conheci o irmão dele lá no no Boom Fest no Osora eu acho e aí ele falou meu irmão também produz a gente mora em Campinas olha que louco conheci os caras lá na Hungria os caras moravam aqui do lado e aí eu comecei a produzir com o Clebão e quando a gente eu falava caramba travei não sei o que fazer aqui Clebão era iniciantão né ele também e ele sempre falava assim travou joga timbre joga timbre que timbre joga timbre qualquer coisa joga timbre se ficar ruim deleta depois deleta mas não para joga timbre joga timbre naturalmente sem saber o que estava falando o Clebão estava utilizando essa estratégia de romper com a ruminação infrutífera através de uma solução temporária uma solução provisória olha que louco então traduzindo o conceito de romper com a ruminação infrutífera achando uma solução provisória traduzindo isso para o nosso linguajar é travou joga timbre travou joga loop joga loop lá pega loop pega sample pega um vocal pega um pad pega um preset joga um negócio lá na track fica ruim deleta então galera quando você aprende joga foi glitch quando você aprende a estar atento você tem resultados muito melhores o livro flow fala que o estado de fluxo surge quando você tem uma atenção muito grande muito profunda de modo que você quase entra num estado de transe você perde a noção de tempo e espaço você entra num estado de fluxo tão grande que você você não sabe se você perde a noção do tempo você não sabe quanto tempo passou isso acontece mesmo quando você está no início agora para você atingir esse estado de fluxo você precisa ter um estado de foco muito grande porque imagina que o foco é uma você tem uma superfície aqui estou aqui focado falando com vocês cada vez mais eu estou me aprofundando superfície eu estou me aprofundando nesse conceito aqui nas minhas ideias e você está aqui comigo você está focado no que eu estou falando eu espero que você não esteja vendo o whatsapp e a televisão ao mesmo tempo então a gente está se aprofundando nesse negócio aqui estou aqui entrei aqui agora já estou no nível mais profundo se alguém me chamasse e tocar a minha porta aqui o meu foco volta para cá volta para a superfície e acontece que as grandes realizações as suas melhores tracks os seus melhores insights as suas melhores melodias tudo de melhor que você pode criar vai acontecer quando você estiver lá nas profundezas do foco que é o estado de fluxo então para você chegar lá na profundeza você não pode ser interrompido você precisa de um estado de concentração muito grande até chegar lá embaixo sem ser interrompido se alguém te interrompe você volta para cá sabe qual que é o lance quando você está aqui até chegar aqui embaixo você gasta uma quantidade fodida de energia e aí você volta para cá pronto volta para a primeira fase para chegar lá embaixo de novo você gasta uma quantidade descomunal de energia e chega uma hora que cansa você não consegue ficar entrando nesse estado toda hora você entra no estado uma vez duas e pouco se você é interrompido toda hora você não consegue ter alta performance existe um estudo nos Estados Unidos que fala que em média um profissional que trabalha em um escritório é interrompido a cada 11 minutos e é por isso que você tem que bater a porra do dedo lá no negócio de hora da empresa entrar às 8 e sair às 17 horas e ficar 8 9 horas por dia lá porque você é interrompido toda hora você não consegue fazer um negócio rápido ter alta performance então esse é o conceito do estado de fluxo pesquisado pelo Mihaly no seu livro e tudo que é de melhor os seus melhores insights vão ocorrer nesse estado de fluxo então atenção galera ela é um músculo é como se fosse um músculo a gente quando você entra em um estado de foco imagina que você está com a barra aqui com 10 quilos cada lado e você segurou aqui chega uma hora que seu músculo não aguenta você tem que soltar só que quanto mais você treina mais você consegue repetir e segurar é atenção no início você não consegue ficar atento sem interrupções por 5 10 minutos isso é um treino é uma decisão então a gente vai falar sobre algumas estratégias para melhorar o seu foco e por que que eu estou falando disso por que que eu estou falando desse papo de desenvolvimento pessoal se é um negócio de música eletrônica cara se você aprender a ter um foco extremo se você aprender a entrar no estado de fluxo se você conseguir ter o máximo de atenção pelo maior tempo possível você vai ter resultados muito melhores muito mais rápidos com menos esforço com menos frustração e isso vai fazer com que você descolhe da massa você se sobressaia no meio da da massa de produtores eu falei que o ano que vem no próximo a gente vai ter grandes oportunidades no mercado da música eletrônica principalmente para artistas que estão começando agora e é por isso que a gente não pode perder tempo é por isso que é um grande erro você gastar às vezes alguém me mandou hoje nas perguntinhas falou eu gasto oito horas por dia na música eletrônica e não estou tendo resultado cara não é oito horas por dia não adianta eu ir para academia e ficar oito horas por dia na academia agora querer tirar o atraso não vai ter resultado o sucesso é a soma de pequenos hábitos que você repete dia após dia e você pode trabalhar em menor intensidade em menor tempo e ter muito mais resultado eu não produzo hoje em dia mais do que uma hora por dia e eu trabalho muito trabalho sei lá 12 horas por dia mas não é um trabalho focado eu fico aqui tipo trabalho de responder caixinha no instagram isso é uma coisa que leva tempo pra caramba eu gasto um tempo enorme mas não é um trabalho assim que me exige um foco que me exige concentração é algo mais superficial então eu eu mesclo a gente vai falar sobre isso que é o conceito do deep work do call newport mas a gente vai falar agora sobre oito aspectos que vão mudar o jogo pra você na questão do foco e acredite isso aqui faz muita diferença isso aqui vai mudar o jogo pra você eu não sei qual momento você tá se você tá já produzindo suas tracks se você tá começando agora não importa se você aplicar isso que a gente vai falar aqui hoje a sua a sua vida vai mudar daqui pra frente tudo que você for fazer você vai fazer melhor o primeiro aspecto é o mais óbvio e parece até idiota mas é dormir quando você não dorme não existe como você ter performance nas suas atividades isso é mais do que comprovado existem zilhões de estudos que mostram que quando você não dorme bem quando você não não dá um descanso pro seu cérebro você não aprende a sua memória vai pro saco você não retém aquilo que aprendeu sem contar que você fica menos disposto a atividades cognitivas você fica menos criativo menos produtivo então isso é uma coisa que eu parei na minha vida de acordar às 5 da manhã que era uma coisa que eu fazia e por que que eu parei com esse hábito algum tempo atrás eu postava todo dia que eu tava fazendo café às 5 da manhã eu adoro acordar às 5 da manhã pra mim é do caralho isso acordar às 5 da manhã é cara você acorda o sol não nasceu ainda ninguém tá fazendo barulho nem as porra dos passarinhos tão cantando às 5 da manhã você tem um estado de paz pra estudar pra fazer suas coisas importantes pra planejar o seu dia eu leio muito mais quando eu acordo às 5 da manhã porque sobra tempo pra isso só que eu não consigo dormir cedo o suficiente pra acordar às 5 da manhã então o que eu tava fazendo eu tava dormindo 11 e meia meia noite meia noite e meia e acordando às 5 isso não é suficiente chegou um momento que eu tava estressado cansado destruído porque eu tava dormindo 5 horas por noite 4 horas e meia e aí o que eu tinha que fazer eu ficava dormindo à tarde depois do almoço eu dormia uma hora e meia e aí eu pensei pô isso não tá sendo produtivo não tá sendo saudável pra mim se eu conseguisse dormir antes tudo bem mas geralmente eu tenho podcast de quinta-feira que acaba 10 horas da noite eu tenho mentoria da turma do Vegas que acaba 11 horas da noite terça-feira é impossível eu sair de uma live 11 e meia da noite sair da live e deitar na cama não tem como a sua adrenalina tá lá no alto a Pri geralmente chega em casa tarde também tá trabalhando chega 10 horas da noite aí a gente vai arrumar alguma coisa pra jantar não tem como no meu estilo de vida não tem como eu dormir 10 horas da noite pra poder acordar às 5 e isso me faz ter que acordar às 7 e meia então eu vou dormir agora às 11 e meia e eu acordo às 7 e meia tudo bem não é o ideal não queria eu queria acordar às 5 queria poder dormir às 9 da noite e acordar às 5 4 e meia mas no meu estilo de vida não dá então eu prefiro valorizar o número de horas de sono e acordar bem não sentir sono durante o dia do que acordar cedo e ficar dá 11 horas da manhã ou tá quebrado tá podre então eu acho que não é saudável e aí então galera dormir parece isso parece tão óbvio né mas se você não tem um planejamento de sono você tá ferrado você não vai ter foco é claro que tem gente que tá no momento de fazer faculdade trabalhar durante o dia pegar trem pegar ônibus e cara são fases da vida você tem que suportar você tem que passar por isso você não pode se dar o luxo de dormir quando você tá construindo os primeiros passos da sua vida você tem que ter mais é que se fuder mesmo você tá na hora de se fuder você tem energia no máximo hoje pra gastar é melhor fazer isso agora do que com 50 anos então não dá pra dormir não deu mas se você puder durma 7 8 até 9 horas por noite o sono é muito reparador você acorda você vai ter muito mais produtividade no outro dia o segundo conceito é o conceito do livro Deep Work do Call Newport como funciona essa parada do Deep Work ele fala que existem estudos que comprovam que a gente tem a máxima eficiência naquilo que a gente tá fazendo quando trabalhamos em ondas e essas ondas no início elas são bem curtinhas e conforme a gente vai treinando a nossa a nossa atenção essas ondas vão se tornando maiores como assim ondas eu vou fazer uma atividade agora que exige foco então eu vou desligar todas as distrações vou desligar o WhatsApp eu vou desligar o telefone eu vou falar pra minha mãe não encher o saco que eu tô estudando e aí eu vou estudar com o máximo de foco até o máximo que eu aguentar talvez isso seja 5 minutos 10 minutos sem se distrair sem entrar no celular sem nada então eu vou atingir uma onda de 10 minutos e aí eu volto pro estado de não foco o estado de devaneio agora intercalar isso é extremamente importante porque ninguém entra no estado de foco e fica assim não existe isso você morre a gente precisa dessas ondulações então os caras que gostam aí de produtividade trabalho empresa eles criam ilhas de distração então é basicamente o seguinte eu vou focar aqui agora numa tarefa importante durante 10 15 20 minutos o máximo que eu aguentar e terminando essa tarefa eu vou sentar no sofá eu vou entrar no Instagram eu vou me permitir ficar viajando sem nada de foco com total distração isso é importante pra você até se renovar só que no conforme você vai treinando esse seu foco ele vai ficando cada vez mais consistente chega uma hora que você vai entrar num estado de foco e você vai ficar duas, três horas em alta performance em duas, três horas então imagine você produzindo a sua track você desligou o celular você desligou todas as distrações e você entra em um estado imerso de concentração e você produz com esse alto estado de concentração durante duas a três horas a sua track vai voar você vai ter ideias malucas as melhores ideias você vai produzir muito rápido quando você com técnica pomodoro é exatamente funciona muito bem pra isso como que é a técnica pomodoro baixa um aplicativo aí chama pomodoro tem vários você vai colocar um despertador ele vai ele tem um timer você vai colocar o timer e durante 20 minutos o tempo que você escolher você não vai ter nenhum tipo de distração e aí você vai sentar pegar o pomodoro dá o play lá durante aquele tempo você vai entrar em foco extremo nada vai te incomodar terminou aquilo você se dá o direito de sair clica na globo coloca lá no canal mais bosta que tem no youtube pra você dar risada porta dos fundos coloca lá no no Afonso Padilha eu adoro Alfonso Padilha quem assiste Alfonso Padilha é meu comediante favorito Alfonso Padilha já assisti todos os vídeos que ele tem no canal na vida já assisti tudo que ele publica então é bom você ter esse momento de é como se fosse uma um prêmio pelo seu trabalho é uma recompensa você se esforça vai lá termina uma parada isso funciona muito pra quem trabalha se você trabalha numa empresa cara usa essa técnica tudo bem que na empresa os filha da puta fica te incomodando o tempo inteiro né você tá lá no escritório vem alguém e te atrapalha e te interrompe mas eu lembro que quando eu trabalhava em empresa o meu trabalho era muito era muito cognitivo assim eu lia artigos em inglês sobre sobre doenças ou sobre tratamentos e eu criava projetos eu escrevia artigos científicos e projetos de pesquisa basicamente pra aprovar produtos farmacêuticos da Anvisa era isso que eu fazia era um trabalho de muita responsabilidade afinal os projetos de pesquisa que eu escrevia eram pesquisa com seres humanos então a gente dava remédio pra seres humanos e era uma responsa grande pra um moleque de 22 anos e nessa época foi que eu aprendi a ter foco e você tem foco muitas vezes quando você tá com uma cenoura na sua bunda ou seja um prazo uma uma deadline e aí o que eu fazia os meus chefes eles sempre abriam as pernas pros pras indústrias farmacêuticas em relação a prazo porque era uma empresa pequena e pra gente ser competitivo eles cobravam preço muito barato e prazos que ninguém nenhuma outra empresa oferecia e aí sobrava pra quem? pro Duardinho aí eles falavam ó você tem que fazer esse projeto aí cara até sexta-feira eu sentava colocava uma música eletrônica um chill out e socava o pau foi nessa época que eu comecei a tomar muito café também foi muito ruim isso mas foi nessa época que eu aprendi a ter foco então quando você tem uma deadline isso é importante também você tem um prazo uma meta você se compromete mais então é importante você sentar durante o início da sua da sua manhã e determinar a gente vai falar sobre isso até determinar quais são as principais atividades que você precisa fazer naquele dia e focar exatamente nas principais porque a gente tende a focar em muitas coisas aleatórias que não vão nos levar pro resultado e isso é tão óbvio de se dizer né parece até pô que babaquice isso mas não é o que a gente faz é óbvio mas a gente vai pro caminho oposto o caminho que vai levar pra mediocridade pra frustração pra ansiedade a gente segue um caminho completamente oposto a gente prostitui a nossa atenção pra qualquer merda que aparece na sua vida ontem eu assisti um vídeo eu falei na live de ontem sobre grupos de whatsapp né eu saí de muitos grupos e vou sair de outros ainda por quê? porque eu não gosto? não tem grupos que são legais eu adoro a galera dos grupos alguns são de família mas eu assisti um vídeo do como que ele chama? autor da tríade do tempo o livro tríade do tempo e ele fala assim se você não tem coragem de sair de grupos de whatsapp que estão drenando a sua energia você vai ter coragem pra tocar um projeto na sua vida? você acha que drenar a sua energia com grupos aleatórios de whatsapp é mais importante do que o seu projeto de vida? então Christian Barbosa não Gustavo Barbosa Christian Barbosa e isso foi um choque porque é óbvio não é? mas a gente vai pelo caminho mais torto por que que você não sai desse monte de grupo de whatsapp que você tá hoje? vou deixar um exercício pra quem realmente tá afim de ter mais foco saia da maioria dos grupos de whatsapp que você tá hoje pensa esse grupo tá realmente mudando sua vida? você não tem coragem de sair de um grupo? porque vão falar que você é cuzão? foda-se você tá focando na sua vida não é egoísmo isso? isso não é egoísmo e se for foda-se antes você focando na sua do que perdendo tempo com as besteiras dos outros então vocês entenderam o conceito do deep work alternar momentos de alta concentração e momentos de relaxamento e com o tempo essas ondas vão ficando cada vez mais espaçadas o comprimento de onda aumenta a gente vai tendo cada vez mais foco por mais tempo e aí o relaxamento pode ser por mais tempo também e aí a gente entra no conceito da única coisa que é proposto pelo livro A Única Coisa do Gary Kelly o livro A Única Coisa ele fala basicamente o seguinte existe uma única coisa que você precisa fazer hoje que vai te levar para mais próximo do resultado que você deseja do seu grande sonho e que esta única coisa vai tornar todas as outras mais fáceis ou irrelevantes ora para definir então a minha única coisa eu preciso primeiramente entender para onde eu quero ir qual é o meu objetivo como produtor de música eletrônica o que eu o que eu quero conquistar onde eu quero chegar eu quero tocar no palco principal da Tomorrowland beleza é possível claro que é então eu preciso entender qual é o tipo de artista que toca no palco principal da Tomorrowland qual é o tipo de som que entra lá esse som está de acordo com o que eu gosto de fazer tá então o som que eu gosto de fazer pode caber no palco da Tomorrowland agora o que eu preciso para estar lá eu preciso ter um live pronto preciso preciso ser famoso preciso eu preciso ser bonito não eu preciso de uma agência pode ser eu preciso ter bastante plays no Spotify ajuda então qual é qual dessas tarefas aqui é a mais importante primeiro ter o meu live pronto e para ter o meu live pronto o que eu preciso ter um conjunto de tracks prontas então o meu live ele vai ser quebrado em 15 tracks por exemplo então o meu grande foco é produzir uma primeira track boa esse é o meu foco agora esquece Tomorrowland meu foco é ter a primeira track do meu live então quando eu acordar de manhã e eu for definir as minhas atividades do dia eu vou escolher qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje que vai me levar para mais próximo de uma track pronta e que vai tornar as outras coisas mais fáceis ou irrelevantes você está construindo uma bateria da sua track você já construiu o kick o baixo e você está construindo a bateria qual é a única coisa hoje que vai te levar para mais próximo do resultado que você deseja construir a porra da bateria sim ou não e por que que você entra no youtube e vai assistir um vídeo como produzir um baixo igual do vintage culture você já pôs a porra do seu baixo na sua música você precisa construir a bateria hoje hoje a sua missão é construir uma bateria posso assistir tutoriais de bateria pode assista tutoriais de bateria assista tutoriais e pratique somente aquilo que vai te levar para o próximo nível hoje e que torna todas as outras coisas irrelevantes ou mais fáceis assim você dá um passo de cada vez na direção certa você não se perde e sabe o que acontece um dois três sete dias vinte dias quando você olha para trás você vê que você já construiu algo grandioso agora se você começa hoje o seu dia você não sabe o que fazer você entra no youtube e vende a sua atenção por qualquer vídeo clickbait que tem lá e aí você entra no instagram e entra no no portal do satanás sabe qual que é o portal do satanás no instagram a lupinha a lupinha é o portal do inferno você entrou ali bum vai aparecer se você for mulher vai aparecer o homem mais gostoso do brasil sem camisa com oito gomos de abdômen trincado na sua frente bronzeado brilhando com ouro chuva de ouro pingando em cima dele se você for homem você já sabe o que vai aparecer o satanás e aí você perde muito tempo com isso aí você vai rolando ali ali cara é uma coisa que pode pode entrar pode entrar só pra só pra as vezes momento de relaxamento pode mas a lupinha é o problema videogame não tem problema você ter momentos de como eu falei momentos de distração mas é importante que você tenha momentos de foco a galera curtiu pastor Edu então a gente falou fator um dormir bem a gente falou fator dois ondas de foco e distração que é o conceito do deep work a gente falou de focar em uma única coisa que é o conceito do a única coisa do Gary Keller então ainda no conceito da única coisa existe uma única coisa hoje que vai tornar todas as outras um pouco irrelevantes hoje não quer dizer que elas não sejam importantes mas elas não são importantes agora nesse momento é o conceito do 80-20 20% das suas ações vão promover 80% dos resultados então você precisa focar primeiro nesses 20% primeiro nessa única coisa que vai trazer o máximo do resultado então se o meu foco hoje é criar uma bateria eu só vou estudar e praticar bateria eu só vou pensar outra coisa pensar em fazer outra coisa quando a minha bateria estiver ok isso me levou para o próximo passo a minha música já está com uma nova camada de elementos na sua jornada de estudos é a mesma coisa você vai ter um plano de estudos que a gente vai falar você vai estudar uma única coisa de cada vez e só vai partir para a próxima quando aquilo estiver fechadinho já tiver o conceito estiver claro para você você vai estudar para a prova é a mesma coisa você vai estudar para a prova você tem 50 páginas do livro que vai cair na sua prova olha para aquelas 50 páginas e pensa o que é mais importante aqui o que é o 20% que vai que vai cair na que é certeza que vai cair na prova estuda ele primeiro as pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo uma pessoa inteligente tenta usar o tempo Schopenhauer da hora então a gente falou disso e ainda na única coisa o mais importante que está implícito em tudo que eu falei é saber dizer não é você ter a coragem de dizer não para o grupo de whatsapp coragem de dizer não para a lupinha no instagram coragem de dizer não para o e-mail que acabou de chegar para a mensaginha no whatsapp que acabou de chegar porque não é dizer não é dizer não agora daqui a pouco você responde agora você está aqui a gente não consegue ter um foco muito grande em média por mais de 20 minutos é por isso que as palestras do TED Talks tem 18 minutos 18 a 20 minutos porque a partir de 20 minutos você já começa a viajar é difícil você realmente um ser humano comum sem muito treino é difícil focar muito por mais de 20 minutos então se você quer começar a desenvolver um foco começa com 15 20 minutos no conceito do Deep Work 15 e 20 minutos 15 minutos focado para um pouquinho 15 minutos focado para um pouquinho a gente falou de quebrar tarefas maiores em tarefas menores então esse é o quarto conceito o quinto conceito também proposto pelo livro do Gary Keller A Única Coisa logo no início do livro ele fala que multitarefa não existe e uma das coisas que você pode fazer que vão criar na sua vida maior frustração e vão te impedir de atingir resultados realmente grandes é multitarefa não existe um ser humano capaz de fazer multitarefa isso é mentira se existe são dois ou três mas a maioria dos seres humanos não consegue lidar com a multitarefa quem fala que faz multitarefa não faz o que você faz é intervalar o seu foco entre uma coisa e outra se você está aqui mexendo no whatsapp e produzindo assistindo um vídeo e produzindo você está migrando o seu foco de uma coisa para outra você não está trabalhando em todas ao mesmo tempo e se você não trabalha em todas ao mesmo tempo o que acontece você faz todas no nível medíocre você não passa do nível médio você não se sobressai é por isso que quando você aprende a focar em uma parada você vai ter resultados muito mais foda é falamos da multitarefa uma coisa que esse não está em nenhum dos livros aqui mas que está em outros livros que é uma coisa que eu tenho muito na minha vida aqui no meu estilo de vida com a Pri é sobre principalmente não comer açúcar quando você estiver fazendo atividades que exijam foco por que isso comer açúcar? qualquer tipo de açúcar? sim qualquer tipo de açúcar chocolate bala café com açúcar bolacha pão qualquer tipo de carboidrato de alto índice glicêmico vai te fuder se você estiver querendo focar em alguma coisa tem um médico que eu gosto muito que é o doutor Duprá quem me apresentou ele foi a Pri ela segue muito essas paradas de dieta estuda muito isso vai em congresso e esse doutor Duprá ele é muito focado em biohacking em performance chás e os caralho para você ter mais performance pílulas CBD ele usa tudo assim acontece que quando você ingere um carboidrato de alto índice glicêmico você vai ter um pico de insulina e naturalmente esse pico de insulina vai fazer com que todo o seu açúcar do sangue vá para dentro das células e você vai ter o que eles chamam de crash você vai ter sono preguiça e uma coisa chamada brain fog brain fog é como se não tem tradução é como se fosse uma é fog é fumaça né uma fumaça no seu cérebro assim que você não consegue raciocinar da melhor maneira possível você fica meio burro literalmente você fica meio burro ele fala que toda vez que você estiver numa sala de vestibular alguma coisa assim e alguém estiver comendo um choquito você sabe que essa pessoa já perdeu a vaga para você porque ela vai ter um brain fog quando você tem brain fog você não consegue focar você não consegue ter o melhor raciocínio possível então na minha na minha experiência eu não costumo ingerir qualquer tipo de carboidrato de alto índice glicêmico durante o dia a minha manhã eu tomo café eu tomo se eu for comer alguma coisa eu como ovo mas eu não como pão de manhã eu não tomo café com açúcar eu não como uma bolacha um doce alguma coisa assim isso eu como à noite e durante o dia eu faço tudo para ter o máximo de foco beleza o que mais a gente falou de dormir do conceito de deep work não comer açúcar a única coisa quebrar tarefas em tarefas menores multitarefa não existe açúcar já falei e por fim tá acabando já e por fim são os micro hábitos galera você é uma criatura dos seus hábitos sabia mais de 60% do que você faz no seu dia não é você que tá fazendo são os seus hábitos você faz uma coisa sem perceber por quê? porque o seu cérebro ele cria hábitos para poupar energia então você faz as coisas sem pensar sem sem gastar muita energia pensando naquilo por exemplo todo mundo aqui escova os dentes acho que sim né você escova os dentes quando você acorda você pensa para escovar os dentes quando você acorda não você acorda vai lá dá aquela escovada mais ou menos e segue a vida às vezes você nem sabe se já escovou os dentes ou não tem que ficar sentindo o gosto passando a língua no dente para ver se escovou ou não passa o dedo aqui assim para ver se sai alguma coisa ver se sai sujeirinha porque não lembra porque foi tão automático que você nem percebeu você nem lembra isso é hábito então os hábitos são criados para poupar energia do seu cérebro e também o seu cérebro não sabe distinguir se um hábito é bom ou ruim ele não sabe dizer se você repete um negócio muitas vezes ele vai achar que aquilo deve ser transformado em um hábito e aí passa para um outro departamento aqui no seu cérebro e aquilo faz de modo automático você não precisa mais pensar para para fazer aquilo então quando a gente entende isso você entende que você é uma criatura do hábito e se você tiver bons hábitos você vai ter resultados melhores sem fazer muito esforço agora para criar um hábito você precisa de disciplina de consistência um hábito demora 30 a 60 dias para ser criado então se você incorporar um pequeno hábito um pequeno hábito na sua vida hoje por exemplo de acordar cedo e estudar uma coisa planejar o seu dia e meditar antes de começar a fazer qualquer coisa é um hábito todo dia você vai fazer isso durante 30 dias durante 60 dias isso é um hábito positivo que vai te levar para um lugar melhor se você corta um hábito ruim por exemplo açúcar no café você não toma mais café com açúcar primeiro dia é ruim segundo dia é difícil terceiro dia é uma bosta daqui a pouco você não consegue mais tomar café com açúcar você toma só café sem açúcar ou tomar água água é um hábito ter a garrafinha o hábito de ter uma garrafa de água em cima da mesa então você é uma criatura dos seus hábitos e a verdade é que o sucesso é a soma desses pequenos hábitos que você repete dia após dia o Michael Phelps é um cara que todo mundo conhece Michael Phelps aqui eu não sou muito de esportes mas o Michael Phelps é um cara que foi diagnosticado quando ele era criança com uma doença que o médico falou que ele jamais teria capacidade de focar de aprender capacidade cognitiva e aí o que ele fazia já que ele não ia aprender muito ele decidiu nadar todos os dias todos os dias durante 365 dias durante 10 anos durante 10 anos ele nadou todos os dias 365 dias por ano durante 10 anos no final no final desses 10 anos surgiram as olimpíadas de Beijing e ele destroçou porque ele criou um hábito ele não tinha nada pra dar certo mas ele criou o hábito de fazer a coisa certa todos os dias então não adianta eu achar que eu quero mudar meu corpo e eu vou pra academia hoje e eu vou ficar até meia-noite lá depois eu vou só na semana que vem eu tenho que ir todo dia dia sim dia não pelo menos fazer um treininho de meia hora uma hora isso ao longo de 5 anos ao longo de um ano ao longo de 10 anos vai me manter em forma agora se eu for durante 3 dias e ficar 12 horas lá não vai mudar não vai ter resultado e por fim a gente tem que aprender a pensar grande galera isso é um conceito que está no livro A Única Coisa os seres humanos tem a dificuldade de mensurar as suas próprias habilidades a gente tem dificuldade de projetar até onde a gente pode chegar geralmente seus planos seus planejamentos são muito medíocres são muito limitados você pensa assim ah eu queria quando eu sei lá eu estava na faculdade eu pensava assim nossa se eu tiver um emprego de 4 mil por mês vai estar vai estar top era o que eu pensava pra mim como financeiro estaria top e hoje eu posso ganhar muito mais que isso eu não imaginava que eu poderia ter um salário muito maior do que 4 mil não só sobre aspectos financeiros mas quando eu comecei a tocar minha missão era o que? tocar nas PVTs da cidade esse era o meu objetivo eu nunca quando eu comecei a tocar eu não pensava ah eu quero tocar no maior festival do mundo porque a gente tem essa dificuldade de de projetar longe talvez por um complexo de inferioridade que a gente tem isso muito presente no nosso DNA brasileiro esse complexo de inferioridade mas também por crenças limitantes às vezes até mesmo por tentar honrar a própria família inconscientemente olha que louco isso às vezes você não se permite sonhar grande inconscientemente porque você quer honrar a sua própria família se você vem de uma família humilde você não se permite inconscientemente ser rico ser próspero porque é como se você estivesse traindo a sua própria família e você vai fazer de tudo para se sabotar e não ter dinheiro para continuar honrando a sua própria família e com isso a gente tende a a não sonhar grande quando você sonha grande você é taxado de louco seus amigos vão dizer olha lá o cara tá louco o cara pirou e eles vão continuar lá e você vai se descolando cada vez mais teve um cara que ficou muito famoso chamado Roger Bennington acho que é esse o nome dele vocês devem conhecer é um negócio muito famoso chamado é a milha de quatro quilômetros antes desse cara surgir todo mundo os cientistas diziam que o máximo que o ser humano poderia correr cientificamente considerando a natureza humana era uma milha em quatro minutos mais do que isso ia dar ataque cardíaco você ia morrer não tinha como cientificamente não tinha jeito de fazer uma milha em menos de quatro minutos até que esse cara Roger Bennington rompeu com isso ele fez uma milha em menos de quatro minutos e sabe o que aconteceu logo depois? uma semana depois outro cara rompeu e outra semana depois outro outro e outro e dezenas de outros hoje é comum fazer uma milha em menos de quatro minutos porque teve um cara que sonhou grande que rompeu com o que todo mundo achava que era o padrão então sonhem grande galera demorou? espero que vocês tenham gostado dessa live amanhã estaremos de novo aí deixa eu ver só um pouco dos comentários aqui que eu não fiquei lendo os comentários porque porque eu tava focado legal 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 maconha fumaçava vocês são foda né muito bom muito bom essa ideia da família de um livro essa ideia da família eu aprendi na minha terapia esse é um problema que eu enfrento e tenho lutado contra ele de me permitir alcançar um lugar diferente daquele que minha família alcançou porque a minha terapeuta descobriu isso em mim que eu me sabotava quando quando eu sabe eu sempre falava assim ah tô começando a ganhar dinheiro daqui a pouco tô sem dinheiro não tem mais dinheiro nenhum meu dinheiro foi embora eu paguei dívida e eu nunca consigo sair da merda e eu ganho dinheiro mas o dinheiro some e aí a gente foi descobrindo que era pura autossabotagem minha quando é uma parada muito foda isso você não quer desonrar sua família como assim você vai ser rico e a sua família não tem que ressignificar isso é muito pesado você não se sente você não se sente merecedor e isso tem que ser rompido que você é merecedor você merece ser rico merece tem que parar com esse pensamento de ah queria ganhar 500 reais por não velho quero ganhar 10 mil 20 mil por apresentação 30 50 às vezes você não consegue conceber isso uma informação dessa você já imaginou sei lá você não consegue imaginar você não acredita que é possível 50 mil cada vez que eu tocar não não é possível não é possível cara tem gente que ganha isso por que não fechou então galera passou já de uma hora aqui espero que vocês tenham gostado tamo junto e que vocês sejam mais focados a partir de hoje com essas ideias que a gente trocou aqui demorou é nóis então turma valeu valeu